O Sampaio Corrêa deixou a zona de rebaixamento ao golear o Havaí. Ítalo abriu o placar. Neto Paraíba ampliou. Ainda na primeira etapa, Ítalo marcou o terceiro. Patrick Alain fechou a conta no segundo tempo. Final 4 a 0. Com o resultado, o Sampaio Corrêa chegou aos 39 pontos e jogou o Tombense para o Z4, faltando uma rodada para o fim da Série B. É um negócio meio estranho, né? O Sampaio Corrêa, numa situação horrorosa na competição, enfia 4 no Havaí. Tá certo que o Havaí não fez aquela campanha também, né? Mas, reta final, uma xepa desgraçada deveria ter alguma punição aí para times que são desmontados quando não estão mais lutando pela ponta de cima ou pela ponta de baixo, né? Quem assistiu o jogo ontem, se ama o futebol, ficou envergonhado. Com o que eu vi ontem, eu fiquei envergonhado. Aliás, eu nem consegui assistir o jogo todo. Tamanha a minha indignação com o comportamento individual dos jogadores do Havaí. E quem deve estar muito feliz é a torcida do Havaí, né? Além de ter visto o seu time brigar o campeonato inteiro para não cair, e foi um time de folha de pagamento para, né, em termos de planejamento, para acesso, lutou para não cair e fez essa papagaiada aí, essa vergonha. E não é pelos 4x0. Quem assistiu a partida sabe do que eu estou falando.